O Galo Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a racinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar O Galo já não canta mais Não canta galo A água não corre mais pra cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a racinha Ninguém faz mais pra cair Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres Da vida é o inferno, uma cidade de Deus Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de ti Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de ti Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar O galo já não canta mais no canta galo A água me põe mais pra cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai se embora no Morro do Atende Prazer se acabou lá no Morro dos Prazeres E a vida é o inferno na cidade de Deus Lá, 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 Amém. Amém.